Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu vim trazer aqui pra vocês um vídeo. Essa menina que pediu, o nome dela é Sônia Mendes. Ela pediu pra mim fazer aqui um vídeo, bolinho de arroz. Conhecido como orelha de macaco. Eu vou usar aqui duas xícaras de floco de arroz. Floco de arroz, vocês podem tá, ó. Floco de arroz, eu tô fazendo com ele. Vocês podem também usar resto de arroz ou arroz colocado de molho pra vocês colocarem no liquidificador. Vou usar aqui uma xícara de açúcar. E um ovo. Uma xícara de leite, vou colocando aos poucos, até chegar aqui no ponto que vai ficar bom pra nós fazer ali a nossa orelha de macaco. Como é feita com flocos de arroz, eu misturo bem e vou deixar aqui dois minutinhos. Pra vocês verem como ele vai, tipo, chupar esse leite aqui e olhar se a gente não colocar mais leite aqui. Então, pessoal, bati ali, ó. Bati no liquidificador. Vou colocar aqui. Vocês colocam aí no fogo baixo, gente, pra não queimar. Ó. De uma por uma. Então, pessoal, ó. Por isso vocês têm que fazer de uma por uma. Vai ficar assim. Agora eu vou colocar mais uma. Olha. Estando assim, vocês vão virar. Ó. E aí, mais uma, né? Esse aqui, gente, foi a Sônia que pediu, né? Uma menina aí que é inscrita no vídeo. Ela me pediu. Aí, estou fazendo esse vídeo aqui, mostrando pra ela que ela disse que queria ver bolinho de arroz. Só que isso aqui, pra nós, é orelha de macaco. Olha, eu já fiz duas. Agora, com essa é a terceira. Você tá vendo aí como é que faz, né? E as coisas que eu tô usando aqui, vai tá lá na descrição do vídeo. Vou terminar aqui. E eu mostro todos prontos. Então, Sônia, é isso, Fia. O que você pediu, o seu vídeo aí que você pediu. Está aqui a orelha de macaco, que é o chamado bolo de arroz. Olha só. Olha. Fica desse jeito aqui, ó. Então, é isso aí, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Isso foi uma receita que uma seguidora pediu. Beijo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.